Bom pessoal, nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando para vocês como está desbloqueando, removendo, bloqueio, removendo conta Google do Moto G. Na verdade esse aqui é o Moto E5 Play, né? O método funciona para outros aparelhos também, como Moto G6, Moto E6, Moto E6 Play, Moto E6i, Moto E6 Play, Moto E6 Plus. Cara, muitos métodos, muitos aparelhos funcionam com esse método e eu espero estar ajudando vocês aí. Valeu? Aparelho atualizado, antes de fazer o vídeo, né? Para a última versão que ele recebeu. Então vamos nessa. Recomendo que vocês formatem o aparelho e conectem no Wi-Fi. Valeu? Na verdade você pode estar usando a rede do chip também, funciona, é a mesma coisa, não muda nada. Então vamos nessa. Para a gente estar começando, a gente vai começar mudando o idioma. Clica ali no idioma e você vai selecionar esse idioma aqui, rapaziada, que começa com Y, K, P, A, tatatã, tatatã, tatatã. Esse aqui, valeu? Então é isso aí, maluco. Agora a gente vai clicar no botão amarelo. Vamos, dá um toque em voltar. Aqui a gente vai deixar nessa tela do Wi-Fi. Aqui você vai estar em qualquer lugar para que apareça o tecladozinho, né? Apareceu o teclado, você vai segurar esse globinho aqui. Moleque doido, segura o globinho. Agora você vai nesse nome azul, no nome verde, não é azul, é verde. E você vai clicar aqui, ó, nesse botão verde e seleciona o primeiro. Você pode selecionar esse primeiro e dar um OK. Outra coisa importante, pessoal, se com esse idioma não aparecer o globinho, selecione em outro idioma, certo? Aqueles idiomas lá, tipo chinês, enfim, vários idiomas aí diferentes, você pode estar escolhendo. E um deles vai aparecer o globinho, caso não apareça o globinho nesse idioma que eu falei para vocês. Bom, certo. Agora a gente selecionou aquele lá. A gente só volta tudo. Pode colocar no seu Português Brasil. Deixa eu procurar aqui. Português Brasil. E a gente vai dar o iniciar. Vamos lá. Iniciar. Volta, né? A gente vê para a mesma tela do Wi-Fi. Clique em qualquer lugar para que apareça o teclado. E você vai segurar o globinho novamente. Configurações do idioma. Adicionar teclado. Você vai fazer o seguinte. Você vai selecionar o que tem a setinha do lado. Certo? Pode ser esse. Pode ser qualquer um ou outro, desde que tenha a setinha do lado. Certo? Então, vou selecionar esse mesmo aqui. Você vai clicar nele. Aqui ele vai dar a opção dos três pontinhos aqui em cima. Você vai selecionar Ajuda e Feedback. Perfeito. E agora você vai pesquisar por... Não está em português. Você vai dar só um toque no Globinho. Beleza? O R. E aí você vai clicar nesse primeiro aqui. Delete. Se você pesquisar Delete, também é a mesma coisa. Eu digito O R, né? Por Or Disable. Enfim. O R vai aparecer. Você vai entrar no primeiro. Ali na opção Delete. Nome Delete. E você vai clicar aqui. Toque para acessar as configurações do aplicativo. Você vai descer até aqui embaixo. E você vai encontrar o YouTube Go. Valeu? Você vai clicar aqui no YouTube Go. Você vem em Notificações do app. Desce aqui embaixo. Configurações adicionais no app. E você vai selecionar aqui embaixo. Desce. Sobre. Clica aqui em Sobre. E Termos de Serviço do YouTube. Aceita e continua. Não. Obrigado. E aqui. Galera. Outra coisa importante que eu esqueci de falar para vocês. Mas enfim. Vamos precisar de uma conta do Google. Beleza? Se você tiver um e-mail e senha aí. Ótimo. Se não tiver também não tem problema. Pausa o vídeo aqui. Cria. Está tudo certo. Então você cria na hora lá de logar. Tem a opção de criar. Você pode colocar a sua senha. Ou se eu criar seu login. E-mail e senha. Enfim. Aqui a gente vai pesquisar por Emerson. FRP Tools. Já apareceu. Você pode clicar. Seleciona ele lá. Seleciona aqui esse primeiro. E aqui a gente vai baixar três apps. Poderia ser dois? Poderia. Mas eu recomendo que baixem três para que fique mais prático. Eu acho mais prático assim. O que a gente vai fazer? FRP 6. FRP 5. E... Find My Device. Certo? Vamos baixar esses. Então, primeiro está aqui. Baixar o FRP 6. Clica aqui em nome download. Calma aí. Espera carregar. FRP 6. Está aqui o botão de download. Clica no botão azul. E vamos baixar o FRP 6. Moleque doido. Continua. Permite também. Permitir. E fazer download. Está fazendo download. Fecha a tradução. E dá um ok. Volta. Volta mais um pouquinho. Então, baixamos o FRP 6. Inclusive, já mostrou que está baixado. FRP Bypass agora. FRP Bypass. Clica aqui no nome download. FRP Bypass. Clica aqui no botão azul. Mesma coisa. Dá um ok. Ótimo. Ele aí já baixa, já que é bem rapidinho. Volta e vamos baixar o Find My Device. Valeu? Tem galera que não usa o Find My Device. Não tem problema. Eu prefiro usar o Find My Device. Porque eu acho mais prático. Find My Device agora. Fecha a tradução. Ou fecha a propaganda. Só o x ali em cima. Será que não está funcionando essa parte da tela, velho? Aquele é lento. Vamos aguardar carregar. Fechar aqui a tradução. E o Find My Device já está baixando. Caso precisem, você clica no botão azul. Se precisar, né? No meu já baixou direto. Três pontinhos. Downloads. Aqui você vê em instala primeiro o FRP 6. Instala. Vem em configurações para a gente permitir, né? Permitir desta fonte. Permitir que a gente possa instalar, né? Clica em instalar. Ativando ali para a gente poder instalar através do Google Chrome. Do navegador Chrome. Concluído. Esse aqui não dá a opção de abrir. E agora o FRP Bypass a gente instala. Esse a gente instala e abre. Valeu, rapaziada? Instala e abre. Dá um abrir. Agora você vem nos três pontinhos aqui em cima. E login no navegador. Dá um OK. Vamos lá. Vamos ver. E aqui você vai colocar o seu e-mail, certo? Vou colocar o meu e-mail. Enquanto vocês colocam o de vocês aí. Se não tiver, cria. E é isso aí. Não precisa botar o arroba gmail.com. Certo, rapaziada? Agora eu vou colocar aqui só a minha senha. Calma aí. Espero que esteja correto. E deem um próximo aí. Avançar, entrar, enfim. Ele vai voltar lá para aquela tela dos aplicativos, rapaziada. Beleza. Agora a gente instala o Find My Device. Beleza? Não tem segredo. É só instalar ele aí. Está tudo certo. Você vai clicar em abrir. Continuar, né? Como o FRP. Enfim. Com o e-mail aí que você colocou. É importante você marcar isso aqui. Eu não vou perguntar novamente. Porque a gente vai precisar entrar nele mais ou menos vezes. E não vai precisar colocar a senha. Só essa vez, né? Confirma a senha aí do seu e-mail. E vou fazer login. Então é isso, pessoal. Permite. E aqui é o seguinte. Aqui a gente vai fazer o seguinte. A gente vai localizar nosso próprio telefone. Certo? Não localizou 100%. Vamos aqui nos três pontinhos. Atualizar. O meu está aparecendo muitos. Porque essa conta eu uso em muitos aparelhos, né? Eu uso em muitos aparelhos. Mas de vocês, talvez seja só um ou dois ali. Ele vai ficar no último aqui. Ele localizou, mas não está bem localizado. Então ou a gente vem aqui nos três pontinhos e... Opa! Ou a gente vem nos três pontinhos e atualiza. Clique ali sem querer. Não localizou. Que aqui ele tem que mostrar a rede que está conectada. Quantos por cento de bateria. Não apareceu. Então a gente volta. Instala o FID My Device novamente. Não tem problema. Instala e abre. Valeu? A gente vai fazer isso algumas vezes. Continuar com a mesma conta. Eu vou colocar a minha conta aqui. Minha senha, né? Deve ter sido porque eu cliquei naquela parte sem querer. Mas vocês já vão entrar direto aí. Continua sem localizar. É normal. Às vezes você tem que fazer isso algumas vezes mesmo. Então ainda não localizou. Aqui ele tem que dar outra opção. Além de mostrar a localização do dispositivo e etc. Não localizou. Volta e instala novamente. Não tem segredo, galera. Só paciência. Abre. Não sei se ele vai localizar ainda. Mas vamos ter paciência. Ó. Já apareceu três opções. Já apareceu que ele está com 14% de bateria. Clique aqui em atualizar. Três pontinhos. Atualizar. E eu vou... Por descarrego de consciência, eu vou voltar e vou instalar mais uma vez. Vou abrir novamente. Aqui. Atualizar. Volto. Não sei que erro foi que deu. Instalo novamente. Paciência nessa parte aqui. Não tem problema. A gente espera. Vamos abrir novamente. Três pontinhos. Atualizar. Agora ele está dando isso aqui que eu nem sei porquê. Mas vamos. Três pontinhos. Atualiza. Galera. Ele já apareceu. Deu as três opções. Já é o suficiente. Ele poderia localizar lá no mapa. Mas se não localizou também. Vamos. Vamos a si mesmo. Você vai fazer o seguinte. Clique em proteger dispositivo. Valeu. Proteger dispositivo. Você vai digitar uma senha. Um, dois, três, quatro. Confirmar a senha. Um, dois, três, quatro. Dá um próximo. Dá um ok. E ele vai bloquear por ele mesmo. Valeu. Proteger dispositivo. A gente deu o comando para que ele mesmo bloqueie. Via remoto. Via remoto. Enfim. Está aqui a senha. Um, dois, três, quatro. Você não precisa colocar a senha. A gente vai fazer o seguinte. Desligar o aparelho. E vamos formatar ele. Pressionando o volume para baixo. E botão power. Vamos aguardar ele desligar. Volume para baixo. E botão power. Vibrou. Desligou. Pressionei o volume para baixo. Botão power. E nessa tela aqui com o volume para baixo. A gente pode vir aqui. Desce até recovery mode. E confirma no botão power. Está descarregado. Mas enfim. Vou tentar fazer novamente. Volume para baixo. Botão power. Seleciona recovery mode. No botão power. E vamos ver se a gente consegue entrar aqui. Vamos ver se ela realmente está descarregada. Esse telefone. Eu estou sem carregador dele. Conseguimos. Segura o volume power. O botão power. E dá um toque no volume para cima. Com o volume para baixo. A gente vem até. Factory reset. Confirma no botão power. Em yes. Volume para baixo. Confirma em yes. Desce até essa opção. Confirma no botão power. E ele vai. Para essa tela. Confirma no botão power. Ele vai. Redefinir. Então. Ele ainda vai vir como se tivesse bloqueado. Certo. Só que você. Ele pedir a senha. Você vai colocar. A senha que a gente criou. Que é. 1, 2, 3, 4. Valeu. Em alguns casos. Ele nem pede senha. Já tem a opção. Pular na hora da conta Google. Então. Você ainda vai. Ele ligar como se tivesse bloqueado. Vai pedir para você conectar no Wi-Fi. Fazer aquelas configurações iniciais. Nenhum método de desbloqueio. Coloca sua senha aí no máximo. Certo. Mas avança aí com Wi-Fi conectado. Ou dados móveis. E o vídeo é isso pessoal. Ficou um pouco longo. Espero que tenha ajudado vocês. Comenta se deu certo. E se inscreve para estar me ajudando também. Falou.